Ô Zane, você já tinha visto essa nova máquina que tá aqui na cidade, cara? Pior que não, é tipo aquelas máquinas que pegam ursinho. Aham, só que é de Pokémon, cara. Mano, olha isso, parece que tem vários Pokémons aqui dentro, mas eles são pequenininhos, né? São de brinquedo. Mas é, mano, que bonitinho, mas quer jogar uma vez? Cara, na realidade, Zane, eu quero jogar. Mas você não concorda comigo se eles fossem Pokémon de verdade, ia ser muito mais legal? Mas você é da hora, mas imagina tipo essa máquina aqui em tamanho real. Zane, na realidade eu tive uma ideia. Tipo, a máquina não tá em tamanho real. Mas se a gente ficar na tamanho da máquina? Oxi, como assim? Zane, melhor do que explicar é fazer. Então, peraí, com essa poção que tá aqui na minha mão, eu vou encolher a gente e a gente vai poder entrar dentro da máquina. Cara, esse aqui sim vai funcionar. Ah, Zane, confia, só tem um jeito da gente testar. Um, dois e três. E olha só, Zane, agora a gente tá dentro da máquina. Pode acreditar nisso? Caraca, o Smokes fez isso, mano. Mano, é mágica. Inclusive, Zane, aqui nessa máquina a gente pode spawnar os Pokémons. Como assim, spawnar? É verdade, não tem nenhum ali embaixo, só tem aquele Aron, né? Aham. Então, você tava nesse botão atrás de você? Ah, tô vendo, em cima do baú aqui. Ó, clica nele e você vai ter uma surpresa, cara. Peraí, deixa eu clicar aqui. Mano, olha só aqui, Zane. Olha a quantidade de Pokémon que apareceu. Caraca, mano, o senhor também faz isso? Ó, ó, vou apertar aí pra você ver, ó. Mano. Nossa, Freezy. Mas, obviamente, Zane, você tá percebendo que tem, tipo, umas áreas aqui. É pra gente deixar o nosso Pokémon, sabe? Ah, tá. Eu tenho que jogar o Pokémon aqui pra dentro? Aham. Só que o problema é, como a gente não tem como usar essa garra gigante aqui, a gente vai ter que usar uma vara de pesca, né? Porque, é, que é o que dá pra gente usar, né? Ah, ela tá aqui nesse barro aqui e eu tenho 32 Master Balls só. É, mas relaxa, depois eu consigo mais. E o nosso objetivo, Zane, é conseguir colocar esses Pokémons na área e os que a gente conseguir colocar são nossos. E aí, depois a gente batalha pra ver quem é o melhor. Tá bom, então, Freezy. Como é que é? Pode começar? Cara, pode começar assim e eu não vou ser nem bobo nem nada aqui, viu? Ó, ó, ó o Necrozma aqui. Ó, ó, por que que é Lunala aí pro seu lado aí? Ó, Lunala. Nossa, nossa, Lunala. Ó, Lunala, Lunala. Não, Lunala, Lunala. Lunala, hein. Ó, ó. Ai, que coisa boa, viu, Zane? O Lunalinha agora é minha. Ó, esse é o... Não, peraí. Aqui tá injusto isso aqui, viu, Freezy? Ah, você pode apertar o botão pra aparecer mais Pokémon. Não, não. Eu vou falar o porquê primeiro. Ó, tem Necrozma, Toshapex, Lunala do seu lado. Aí eu vou ver o meu lado. Tem um... Ah, assim, esse Pokémon aqui é até interessante. Eu vou pegar, obviamente. Mas de resto, só tem tipo Cadabra, Ratatá. Tá, Zane, eu vou te ajudar. Olha só. Ó, ó, ó. Olha a coisa... Nossa, meu Deus. Meu Deus, o Poké não. Ô, Poké. Ô, vem Poké, vem Poké. Não, 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 não. Ai, vai, vai, Poké. Sobe aqui, cara. Vai, vai, Poké. Mano, ele não sobe. Tá muito longe. Não, não, não. Ô, consegui. Consegui. Ai. Ai, não, não, não. Ai, não dá, não dá, não dá, pessoal. Não dá. Eu vou tentar pegar o de alga, então. Ô, Fris, eu tenho que fazer uma loucura. Fris, eu tenho que fazer uma loucura. Ele não tá entrando ali dentro. Ah, toma. Aí, boa, entrou. Cara, funcionou, cara. Funcionou. Funcionou. Tá bom, né? Funcionou. Inclusive, eu vou pegar aqui um de alga, né? Que eu já consegui. Fris, dê uma olhada aqui no baú, ó. Já tem mais vara aqui nele. Então, eu já posso pegar mais ainda. Ó, é verdade, cara. No meu também. E eu não vou ser bobo, não. Nossa, o problema é que ele é muito grande, cara. Olha isso. Não, não. Acho que isso aqui é perda de tempo, cara. Ele é muito gigante, mano. Cara, o problema de tudo, mano, é que eu tô... A coisa que eu tenho dificuldade pra esses pokémons grandões aqui, eles não sobem, tá vendo? É, eu acho que é perda de tempo tentar capturar eles. Não, ó. Vou fazer pokémon aí, pokémon aparecer. Mano, dois Palkia. Oh, meu Deus. Mano, você empurrou... Primeiramente, você empurrou o Necrozman aqui pra dentro pra mim. E agora, cara, o bom é que eu vou pegar mais um Palkia. Ah, mano, o Palkia tava esperando. Ah, o dois Palkia tá pro seu lado, mano. Não, não, não. Não, não, não. É isso. Ah, vai, vai, vai. Peraí, peraí, peraí. Ai, cara, tá muito longe. Ah, beleza, eu tô empurrando ele. Ah, mano, tá muito longe o Palkia, cara. Não, Palkia, eu venho pra cá. Mano, eu tô tentando capturar um aqui, mano. Só que aqui é trem, velho. Tá muito, tipo, difícil de trazer os pokémonos pra cima. Tá, beleza. Ó, peguei um Corvinite. Não é ruim, não. Eu tô com dois danoidades até agora, tá, Zé? Eu não queria te avisar nada, não, viu? Cara, eu tô... Como é que os pokémon foi parar aí? Ah, mano, eu não tinha visto, cara. Tinha um pokémon do meu lado, mano. Tem um pokémon, tem um pokémon do seu lado. Tem esse aqui, mano. Eu vou, mano, eu tava tentando pegar esse aqui, só que eu não sei se eu pego, ô, Frizz, porque ele tá muito, mano, ele não sobe. Agora que eu vi, tem um pokémon aqui do meu lado também. Oxi, tá bom, né? Mano, quer saber, velho? Eu vou deixar o pokémon de lado, ó. Vou pegar, por exemplo, sei lá, esse umbron aqui, que eu acho interessante. Ó, beleza. Vou conseguir capturar ele agora. Aí, bolo, pega ele aqui dentro, posso capturar. Lembrando, Zony, que tem um tempo pra cada rodada, viu? É mesmo? Aham, e a gente já tá na metade dessa aqui. Tá, mano, tudo bem. Eu vou tentar capturar pelo menos aquela bolcarona, então, ali, ó. Colô, a gente... Ô, carro, beleza. Consegui que ia fisgar. Tá, nossa. E falando em fisgar, ó, ó, olha aqui quem tá aqui. Pauque, ah, acabou de trevo. Pauque, realmente. Ih, deixa eu pegar aqui o bolcarona. Volta aqui, bolcarona. Não, bolcarona tá fugindo. Bolcarona? Hum, bolcarona é boa, velho. Sai, 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 sai. Sai, ó. Ah, mano. Deixa eu tentar mandar ele a mais longe aqui possível e... Nossa, pegou, pegou. Nossa, que eu joguei, viu? Nossa, o cara é um pescador profissional, mas falando em pescador profissional, tá vendo aqui? Tá vendo o boquê, Nil? Ah, se ele derrubar, cara, ainda, ele vai ficar calado. Ah, rapaz. Ah, zinheiro. Cara, eu só sei que eu já peguei quatro lendários e tá, tá precisando de mais Pokémon. Vamos ver. Mano, tem um voador. Pra mim, ele colocar um voador na nossa jaula aqui. Opa. Ah, aqui não vale, cara. Ele tem que... Ele tem que ficar embaixo do nosso negócio. Ele não vai ficar. Eu tô tentando pegar um Pokémon interessante aqui, mano, que é o Shade Ninja, porém, tem muito Pokémon em volta dele e nunca vai nele a vara, ó. Ah, mano, eu peguei um Namel, que é muito ruim agora. Mas, peraí. Opa, Dracozolt. Dracozolt é bom. E você vai pegar um Shade Ninja mesmo, Zé, ó. Eu tô tentando, velho, mas não dá. Ele é muito pequeno, mano. Muito difícil de pegar. Ah, cara, que ele sai fora. Peraí. Mano, o Dracozolt, cara. Ele tá no de branco da mãe, cara. Cara, mano, eu tô... Mano, eu tô... Vé, desiste. Desiste do Shade Ninja. Deixa eu pegar a outra. Ah, não pegou. Fugiu. Fugiu, fugiu, fugiu. Não, vem cá, Calcino. Vem cá, vem cá. Ah, peraí, peraí, que eu posso pegar. Mano, se eu tentar pegar o outro Pauk, posso pegar? Eu não consigo pegar o... Ah, mano, deixa o Golod, deixa o Golod, não quero ele mais, não. Sai daqui, vou. Sai, 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 sai. Nossa, velho, é muito difícil, Freezy. Ah, filha, é pescar aqui o Pokémon sem agarro é meio complicado mesmo, mas... Ah, eu só sei que eu vou pegar um Gudra aqui, tá? Ó, toma aqui, Gudra. Ô, pesquei o Golod, Nice, consegui. Ai, cara, filho da mãe, mano. O que você vai fazer aqui do meu lado, rapaz? Não vai fazer nada não, meu, Freezy. Eu errei aqui o caminho, mais ou menos, sabe? Ah, entendi. Eu não tô curtindo muito esse seu tom de voz, não, mas... Fala nisso aqui, ó. Hyperion aqui pra mim, tá? Bem facinho aqui, ó. Toma. Hyperionzinho. O que você tá fazendo aí embaixo? Você não vai pescar nada aí, não, cara. Freezy, pode ficar tranquilo que eu já voltei pra aqui onde eu tava, velho. Mano, tem um Gudra que me atende, pera. Deixa eu pegar mais algumas varas. Peraí, tá? Mano, esse pau que aí eu acho que já é causa perdida, mas o Suicune não, hein? O Suicune tem um ataque legal. Opa, peguei o Gudra. Vem pra cá, vem pra cá. Opa, Suicune, beleza. Suicunezinho, vem comigo. E Zane, eu não queria falar, não. Faltam 30 segundos, cara. 30? Aham. Ô, se esse da mãe tem uma de galar aqui. Peguei, capturei, meu Deus. Nossa, isso tá ferrado comigo, tá, mano? O que eu tenho de Pokémon bom aqui é sacanagem, tá? Nossa, mano. O da mãe tem de galar é sacanagem, cara. Ó, mano, vou pegar também esse... Vou pegar vários aqui, mano. Vou pegar Feurion, ó. Vai lá, entra aí, Feurion. É, deixa eu pegar... Mano, King Gascan também? Vou pegar também, ó. King Gascan, entra aí também. Pode entrar, ó. Ó, mas você tá pescador, hein? Ó, tô falando aqui. Eu sou profissional de pesca, viu? Me chamava de Zaneirar o pesqueiro. Entendi, tá. Beleza, né? Já pescou muito Magikarp, né, Zane? Magikarp, Pokémon bom. Não, acho que é. Não, Pokémon bom já. Agora, Magikarp não. Magikarp eu deixo pra você. Não, tá, beleza. Mas, inclusive, Zane, eu acho que o tempo acabou... Tá aqui, ó. Contagem regressiva, hein? Contagem regressiva pra você. Cinco, quatro, três, dois e um. Acabou, hein? É, cara, acabou. Eu vou falar, Feurion. Eu gostei de minhas pescas, viu? Cara, os meus Pokémons não estão nada ruins também. Então, a gente vai fazer o melhor time e fazer uma batalha. E, Zaneirar, espero que você esteja pronto pra perder, viu? Cara, eu estou falando pra perder, não, Feurion. Estou falando pra ganhar de você, tá? Nossa, esse seu daninho foi bem ruim, hein? É, cara, até que foi ruim, sim. Porém, eu tenho outras artimanhas aqui comigo. Ah, mano, você tem um Pokémon elétrico, cara. Ah, mas deve ser que você voltou pra chover, velho. Sério? Aham, ó, vamos ver. Nossa, mas que dano ruim. Nossa, mas que dano ruim também, viu? Por que também é ruim? Eu não sei, eu não entendi muito bem também, não. Mas que bom que é ruim, cara. Que bom nada, cara. Mas como é elétrico. É, era pra dar mais dano, né? Isso aí, sem dúvida. Mas, ah, meu Suicune vai perder, né? Não tem como ganhar. Cara, eu acho que... Você errou, boa! Ah, tá, mas, Zane, vamos ver se o seu é bom mesmo. Agora você jogou sujo, viu? Mas, ó, vai ficar tranquilo. Nossa, não dei nada de dano. Eu não dei nada, eu acho que... Nossa, foi uma batalha interessante. Cara, eu acho que isso aqui vai dar mais dano. Vamos ver. Derrubou, eu errei! Boa, você é louco, hein? Eu meti minha defesa um pouquinho. Ai, não, mas agora acertei, rapaz. Sai fora. Tá, mano, agora eu tô começando a ficar com um pouquinho de medo. Mas tudo bem, vou mandar esse bichão aqui, ó. Nossa, esse bichão vai tomar uma paralisia agora, viu? Ah, não vai, porque ele vai te dar hit kill. Ah, filho da mãe, cara. Mas tá, 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 Zane. Ó, ó, já vi esse bicho aqui? Cara, eu já vi, já. E, mano, eu acho que eu consigo algum porquê onde te dê bastante dano. Deixa eu ver se o Necrosman tem alguns ataques interessantes aqui. Nossa, o Necrosman é bem forte, mas... Ah, Zane, eu tenho um ataque de Dark. Legal, ó, boa. Eu tenho um ataque de pedra. Nossa, mas esse ataque de Dark deu muito pouco dano, cara. É, eu acho que não vai ter jeito de Corvinite, não, cara, que ele perde. Ó, sobreviveu ainda, mano. Sobreviveu, deu um dano ainda. Boa. Mas tá, ele perdeu. Tchauzinho, então. Ah, mas tá na hora do Dialga. Dialga, faz o que você tem que fazer aqui, ó. Dá esse ataque nesse aí. Ah, esse aí não aguenta não, Zane. Pode tirar já. Toma. Não vai dar não, cara, realmente. Dialga aqui tá forte, fi. Ah, tudo bem, véi. Vou fazer o seguinte. Vou mandar aqui, mano, no risco mesmo. Eu da Maritran. Vou mandar o Icicle Cache. Ó. Nossa. Tem só um, ó. Aí tá, mano. Pera aí, mano. Relaxa. Tá. Não. Por que você dá mais dano que o meu? Porque eu sou tipo metal também. Ah, véi. Não, mano, não. Tá. Você é dragão. Eu tenho ataque dragão. Nossa. Eu tô, mas o meu gozó te levou. Ok. Ah, meu, também tem um pau que... Ele tem ataque de dragão. Boa, boa, perfeito. Boa. Não, 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 véi. Não. Nossa, e dragão também. Melhor ainda. Ai, sim, General. Cara, eu fui amassado nessa aqui, véi. Por quê? Não, não fui amassado, cara. Sobrou dois pokémons só. Relaxa. A gente vai subir lá em cima. E aí, mais uma rodada vai acontecer. E beleza, Daniel. Tá preparado pra perder de novo? Cara, estou preparado, mas não é pra perder não, viu, Freezy? Ah, não é pra perder sim. Ah, mas, Zane, eu vou te dar uma chance, viu? Você faz as honras de ativar o botão, de espalhar os pokémons. Tá bom, mano. Deixa eu ativar aqui, então. Ok, ativado. Caiogre, Caiogre. Mano, pega as varas, pega a vara, vai, vai. Caiogre, 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 Caiogre. Não, sai, sai, Freezy. Tirei de última hora. Tirei de última hora. Ah, véi, não. Aí, mano, Caiogre, velho. Cara, o Caiogre... O Freezy pegou o Caiogre, eu vou ter que esperar mais alguns aqui, velho, porque não veio nada de bom. Mano, espectre, espectre, espectre. Ó, como é o Freezy que está do seu lado? Ah, Zane, habilidade, Zaneiro, habilidade. É sacanagem, mano. Tá, eu vou te dar uma chance, ó, ó, espalhei um pouquinho. Uh, Zacian! Nossa, não, o Zacian está... Ah, o Zacian está do seu lado. Uh, está pra mim, está pra mim. Vem, Freezy, vem. Vem, Zacian. Ah, será que eu consigo roubar o Zacian? Não, não dá, velho, não dá. Pegou o Zacian. Já entrou, já, Freezy, sai fora, tá, ladrão? Ah, mano, o cara pegou um Zacian, pessoal, ah, mano. O cara está reclamando com um Caiogre e um Spectre na garagem. Não, uai, mas eu queria mais, velho. É, mano, beleza, tranquilo. Ó, ó, tem um Abissol aqui embaixo de mim, vou pegar o Abissol também, que pode ser bom pra derrotar a Spectre seu. Hum, tá, Malamar pode ser interessante também, vou pegar ele aqui. Na última rodada eu fiquei com pouca opção de Pokémon, então nessa aqui eu vou ser inteligente. É, cara, eu também senti isso daí, viu? Eu acho que eu vou pegar o máximo de Pokémons possível, ó. Porque assim, se tiver ataque bom, eu tô, mano, tô botando meu time. Ah, então você tá sendo inteligente. Inclusive, eu acho que tá faltando uns Pokémon bons. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mas só veio, cara. Só veio ruim, cara. Não, tem um bonzinho ali, tem um bonzinho até. Deixa eu pegar ali. Vamos aqui, Dracovish. Arctovish, na realidade, não é Dracovish, não. Tem mais um Volcarona ali no meio, ó, que eu acabei de perceber. Volcarona? Vou puxar aqui pro meio, vou. Ah, você pegou, velho, eu não tinha visto ela, mano. Nossa, mano, agora você tem que vir aqui pra trás, que eu acho que ela já vem direto, ó, não vem. Cara, mano, é difícil pegar Pokémon assim, ó. É, você tem... Ah, agora você conseguiu. Você tem que esperar ela se mexer, mano. Ah, Silvian, Silvian é bom, Silvian é bom. Cara, Silvian é horroroso, Dracovish. Ah, rapaz. Ah, eu caí, mas tá. Posso pegar ela aqui, posso pegar o Dracovish também. Você quer um Slash ou é impressão minha? O que que é o Slash? É o do Blade, né? Ah, não, é o do Blade. Eu não vou nem pegar ele, não vou deixar ele ali mesmo, porque eu pensei que era a evolução dele. E olha só os animais de uma rodada de Pokémons aparecendo. Opa, Suicune, pode vir. Ok, gostei, meu frio, obrigado. Ah, os caras pegam um Suicune, cara. Que errou, mano. Ah, não é, então. Ó, peraí, opa. Opa, tem um Zarude ali no meio, tem um Zarude ali no meio. Zarude, cadê? Ali no meio. Ah, verdade, pequenininho ali, ó. Ah, já tá aqui, Zaniel, já tá aqui, viu? Cadê a gente primeira já, né, mano? Ô, esse Raichu também é interessante, não é? Ah, o Raichu é realmente interessante, Zaniel. Obrigado, obrigado por lembrar. Ah, errou. Nem conseguiu ver essa bomba aí, não, cara. Ah, opa, Suroc. Ah, velho, por que que dá pro seu? Cara, mas você... Ai, bora fazer uma troca, Zaniel. Eu quero o Barrasquilda do seu lado e você pega o Zoroaki. Tem o Barrasquilda? Ah, tem o Barrasquilda do seu lado, cara. O seu lado esquerdo. O seu lado esquerdo. Meu, minha esquerda. Ó, tinha um diense. Um diense. Não, o que diense? Tem duas, tem duas. Nossa, aqui eu peguei, é minha. Ah, velho, até agora eu não achei esse Barrasquilda que você me falou também, não, viu, cara? Eu perdi a diense e não tem Barrasquilda. É a sua direita, cara, é a sua direita. Ah, nossa, mano, o peixe gigantesco aqui, mano, tem até um tubarão aqui no meu lado. Tá, o Zoroaki, já que você não quis, eu vou pegar ele, vai. Não, não é que eu não quis, eu não tenho como chegar aí, velho. Tá, tá faltando uns pokémombão, vamos ver. Zecro, Zecro, não, não. Zecro, Zecro. Sai, sai. Ah, velho, que raiva, manão. Você pode tentar atirar, mas você não vai conseguir, não. Deu a G-slash. Tá, tem a G-slash. Vem a G-slash, isso, isso. A G-slash, a G-slash. Ai, 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 ai. Peguei. Ai, moleque, opa, Frize. O local tem um barulho de ouro. Ai, cara, tá, vou pegar um Corvinite aqui, de boa. Eu percebi, mano, que por aqui tem um Genesect, eu só não sei aonde. Genesect? Aham. Como você sabe que tem um Genesect? Ali, ó. Onde? Aqui, peguei. Ah, não. Ai, mano, por incrível que pareça, eu vou pegar o Genesect aqui por vontade própria. Cara, o Genesect é bom, mano. Cara, eu tô descobrindo que ele é bom agora, Frize, me respeito, tá bom? Nossa, mas, boas, hein, eu não tava vendo que Shone e Helego aqui do meu lado, não, viu? Os Pokémons, você pode pegar aí, mano, os Pokémons, eu vou jogar fora essa bosta aí. Ah, rapaz, você vai ver o poder da Nehelego. Ela entrou aqui. Entrou, beleza. Deixa eu pegar outra Finchroide. Tem que descer aqui pra pegar, né? Será que é a Nehelego? E como é que tá isso, General? Tá bem? Mano, eu vou falar pra você, Frize, que eu vou ficar melhor agora, porque eu tô vendo um Pokémonzinho interessante aqui, que é o Alomomolo, ó. De primeiro eu vou pegar ele. Aqui vai morrer. Eu estou com tempo, mano. Estou com tempo. Eu também, cara. Falta pouco tempo. Eu tô com uns Pokémons bons. Eu também, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Você vai querer o negócio ou vai querer outro Pokémon lendário que spawnou? Cara, eu não tenho nenhum Pokémon lendário que spawnou, você sabe, né? Não? Você acha que não? Ah, eu só tenho um Red Shield. Ah, obrigado. Beleza, mano. Vou. Ah! Cara, o que que... Mano, peraí, peraí, peraí. Você vai ficar aqui embaixo, Zaniel? Você vai ficar embaixo? Você vai ficar embaixo? Não, peraí que eu vou ficar, mano. Eu só tenho que pegar o Bocaronna aqui. Vai, só de Bocaronna. Vai. Vai, vou, 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 vai. Ah, peraí, peraí. O Magnesonic, por exemplo, ó. Ah, eu peguei um Empoleon. Legal. O que que tem aí, Zaniel? O que que é isso aí? Cara, eu tô pegando a Tochapex aqui pra mim, ó. Cara, eu tô pegando a Tochapex, mano. Tá, tem um Registro ali. Tá, ó. Faltam 30 segundos, Zaniel. Então, é, tem que ter algum Pokémon bom aqui. Nossa, mano. Caraca, é muito Pokémon, velho. Eu não consigo ver muito. Mas eu queria aquela Lomomolo ainda, velho. A Slash, a Slash, a Slash. Ah, Zaniel. Pega a Lomomolo que eu tô aqui pegando a Slash, viu? Mano, eu não consigo pegar a Slash, cara. Porque ela tá muito longe. Mas peraí, mano. Deixa eu pegar esse Pokémon aqui, Brutamontes, aqui, ó. Do meu lado. Só que, mano, talvez ele pode me ajudar. Mas, Zaniel, você vai deixar um Gaira dos mesmo aí de bobeira? Cara, eu não tô vendo. Ah, o Gaira. Ele tá do seu lado, velho. Nem adianta. Ele tava bem no meio. Mas, ó. Contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Tá, será que tem algum? Dois. Vou pegar essa Tense aqui. Vou pegar essa Tense, hein, mano. Deixa eu ver o outro aqui, velho. Vou pegar essa Tense aí. Acabou, acabou, acabou. E aí? Pegou algum Pokémon bom nesse pouco tempo? Mano, eu acho que não. Não, eu peguei não, Freezy. Ah, então é boa sorte, viu? Porque eu peguei uns Pokémon bons também. Beleza, Zaniel. Então quer dizer que você já começou com o Toxapex, né, cara? Que engraçado, viu? Pois é, cara. Eu tenho uns ataques aqui que podem me ajudar e... Ah, você deu ataque Poison, eu troquei ele. Ah, foi inteligente. Não tem problema. Mano, além de ataque Poison, eu também tenho ataque Dark, ó. Ai, cara, isso aí foi inteligente, viu? Pois é, mano. Aqui é Zaniel, eu tô aprendendo de jogar Poison, ó. Tá, beleza. Não, mas beleza, ó. Ó, você tá diminuindo o seu ataque... Ai, cara. Tá, eu vou ter que proteger, aí eu vou diminuir o seu ataque. O que eu tô pensando, Zaniel? Tô pensando. Tô diminuindo o meu ataque. Ah, toda vez que você me ataca, quando eu defendo, você perde um pouquinho de ataque, sabe? É mesmo? Aham. Agora você tá com o ataque bem baixo. Boa, Slash, perfeito. Pessoal, então já que você... Mano, ok, ok. Não tem problema, mano. Vamos andar até um Pokémon que provavelmente é bem mais rápido que você. Ah, vou, cara. Vamos andar aqui com o ataque básico, ó. Nossa! Nossa, Zaniel. Nossa, você errou o ataque, você errou o ataque. Por quê? Não, é porque tem chance de... Ah, véi, é sacanagem, hein. Ah, mas beleza. Você quis agora. Caiu, ele chega. Mano, aqui eu já, de verdade, não sei o que eu posso fazer, mas vamos andar um Hurricane. Só... Nem deu tempo, Bel, mas eu achei que eu consegui um Burn. Ah, cara, eu tava usando ataque físico ainda. Me ferrei, mano. Ok, mano. Agora eu tenho que usar alguma coisa aqui inteligente, mas eu não sei o que eu posso utilizar, véi. Vamos andar, sei lá, um Dynamic Punch aqui. Nossa! Mano, que dano foi esse, cara? Caraca, Fri, você vai tomar, tá? Ah, mas também tomou um dano aí, viu? Errou o ataque, errou o ataque, errou o ataque. Eu acho que o Dynamic Punch tem um segredo, viu, Zaniel? Ei, de novo? Você quer saber qual é o segredo do Dynamic Punch? Ele só tem 50% de chance de acertar, não é? Também. Nossa, véi, não, mano, não. Ah, mas você tá falando não, não, mas você tem um vace aí, né? É, tem um zata, tá escondidinho aqui. Ai, eu tô comendo. Na próxima rodada você perde, né? É, pico. Mas tá tranquilo, tá tranquilo, viu? Porque aqui, ó, tem um Raichu, Raichu, nossa. Nossa, que Raichu ruim, cara. Tá ruim esse Raichu aí? Nossa, ele tá ruim, nossa, tá muito ruim. Nossa, ele não é esse dano aí. Nossa, ele tá muito ruim, pelo menos ele para ali, não sei. Ele não tem ataque de dano, Zaniel. Ele é muito ruim, cara. Percebi aí, cara, já tomou uma já. Nossa, e falando em ruim, eu não tinha visto, mas o meu Spectreão cai nisso, viu? É, e além disso, você também tem ataque do tipo... Ah, você não toma dano pra Poison, não? Não, o Fantasma não toma dano pra Poison, não. Não, provavelmente tomava, cara. É, não toma dano, mas... Ah, cara, mano, esse Spectre tá uma carniça. Eu pensei que ele tava bom, mano. É, aqui eu vou tentar te dar o máximo de dano possível, ó. Toma, beleza. Tá, derrotei ainda. Agora eu vou desse daqui. Mas você ainda tem um Arge Slash, é isso mesmo? Exatamente, cara. Ele tinha ataque de Dark, você teve só de não ser acertado, tá? Tá, mas tá, eu também tenho ataque de Dark, boa. Ok, mano, fechou. Moon Blashzinho agora em você, então você já dá aquela perdida, ó. Ai, cara, Moon Blash... Não, Moon Blash... Não, mas é porque se... Ah, cara, é porque eu... Ai, mano, eu não vou... Ah, cara, o que é que eu faço? Tá, peraí, 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 peraí. Zane, eu acho... Eu tenho mais esse e mais um. Poxa, por quê? É porque eu troquei, mas... Tá usando sete pokémons em batalha? Não, eu tô usando seis, ué. Como é que eu uso sete, ué? Não sei, cara, você é ladrão, ué. Não, que ladrão... Cara, você que ladrou em dois ataques, cara. Toma, ok, vai... Ah, mano, não errou o terceiro, mas agora já era, tá? Perdeu, agora é 1v1, mano. Ah, mano, é 1v1, mas meu expectante tá uma carniça, mano, é que eu perdi. Eu também, cara, meu também tá, ó, lá, tá com pouca vida, ó. Nossa senhora. Ah, mano, é que eu perdi, visual, você conseguiu voltar ainda, cara. E aí, que é general, Freezy, que é general, Freezy. E Zane, agora é a decisiva, hein, cara. Pois é, Freezy, tá pronto pra dar aquela perdidinha mais uma vez? Ah, quem perdeu o quê, cara? Ó, já tô preparado aqui pra pegar um pokémon muito bom. Ô, comou! Vem, comou, vem, comou, vem quente, vem quente pra mim, comou, vem quente. Além do comou também, ferrotone, vem, pode vir também, ferrotone. Caraca, mano, tá, eu vou na quantidade aqui, ó, vou pegar o Joe, o T1. Esse aqui é uma carniça, rampados, tranhidos, não. Mano, eu sei que esse pokémon que é interessante, não é esse pokémon roxo aqui? Me esmague o Zé, mas, Buzana, não sei se você tá vendo aqui, eu peguei uma Tapu Fini, viu, cara? Só Buzana, se você... Tapu Fini, eu compro no mercado, tá licença, cara. Ah, rapaz, e esse é a Canaia? Esse aqui que eu peguei, tá com inveja? Ai, sacanana, tô, 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 cara, mas você vai ficar com inveja por quê aqui, ó? Ó, Lunalinha! Lunalinha, Lunalinha, pô, mim, 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 mim. Ai, não, 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 não. Lunalinha, Lunala, Lunala, Lunala. Ó, mano, eu tô vendo aqui que também tem um Sílvale, ó, vou pegar o Sílvale pra mim. Eu tô pegando aqui uns pokémonzinho também. Lunala, treca, treca, tem um Joe aqui também. Muito bom, muito bom, viu, muito bom. Eu vou falar pra você que não tem muito bom, não, viu? Tem uma Roserade ali, ó, deixa eu pegar ela aqui. Ah, mas agora vai ter, ó. Ó, ó, ó. Nossa, nossa, Zaygat, 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 Zaygat. É mil, é mil, é mil. Sai. Não, não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada. Ah, vem, Pau, vem, Hesho, vem, Hesho. Não, não, não. Anda pra cá, Hesho, não. Anda pra cá, Hesho, não, Hesho. Não. Ah, vem, aí é sacanagem, mano. Ô, mas tem um Keld aqui. Tá, vai aí. Zaygat, Hesho e Keld, eu. Fazer o que, né, cara? Ó, eu vou te dar uma chance, ó. Vou te dar uma chance. Vou ativar o botão e não vou ver qual Pokémon veio, Zaniela. Não vou ver, ó. Vou deixar, dar uma chance pra você aqui, ó. Cara, não veio nada de bom, tá, Fê? Não veio nada de bom. Não veio nada mesmo, não, cara. Ô, Frizz, na real, que eu tô vendo um Pokémonzinho interessante, cara. Não sei se você viu, mas tem um Machedo ali no meio, ó. Machedo? Pois é, puxei pra mim. Puxei pra mim, Frizz, puxei pra mim. Ai, cara, eu não tinha visto. Eu dei a chance pra você mesmo, cara, mano. Deu a chance, cara. Obrigado, viu, Frizz. Obrigado, você é um amigo, amigo. Mas, ó, peguei ele aqui, já, pra mim. Tá bom, tá bomzinho. Você tá precisando de uma chance, meu. Você tá precisando. Não, tem uns Pokémon bons aí. Tem um Type Null, mas Type Null, cara. Quem, quem que liga pra Type Null, né? Eu não gosto, não, viu, cara. Não gosto, mas, pera, ó. Tem uma hora aqui, tem que olhar com atenção, véi. Tem Pokémon ruim de novo. Tem um Pokémon bom aí. Opa, opa, eu vi um bom, viu. Eu vi um bom. O Blaséfalo, o Blaséfalo. Ah, não. Opa, olé, Frizz. Não. O Ronaldinho, o Gaúcho de novo, cara. Ah, cara. Mano, ele pegou o Blaséfalo, pessoal. Mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, ô. Pega esse Hyperic pra mim. Vai que vem ataque bom, né, mano. Aqui tem que ganhar na quantidade. Ah, cara, tem que ser inteligente aqui, pessoal. Peraí. Eu peguei dois Pokémon aqui já pra mim, véi. Isso é ruim demais. Mas, peraí, eu tive uma ideia, Zé, eu tive uma ideia. Aqui, ó, Samurote, Samurote. Samurote não é nada ruim, viu. Samurote, Samurote. Tô pensando no Pokémon ter ataque bom. E tem que pensar nisso. Tem que ter essa maldade na cabeça, né. É, rapaz. Eu tô pensando muito em, ah, lendário. Eu me ferrei por causa do Spectre, que não tinha ataque bom de nada. E, ó, Daniel, parece que foi lipo, cara. Pode ativar aí o botão pra ver mais Pokémon, viu. Beleza, não vou ativar aqui. Já voltei, tá? Você acha que eu vou ativar ou você não vai... Não. Nossa, roubei, roubei. Foi mal, roubei. Ok, esqueci, esqueci, cara. Tu jogou a Pokébola? Pode? Pode isso, né? Eu roubei. Não, roubei, roubei. Que interessante, muito interessante. Vou pegar mais um Silvio ali aqui ainda, ó. E também tem o Cloyster ali na frente, mano. Ah, o Cloyster é interessante, viu, General? Ó, que Cloyster da hora. Não, não, não. Volta aqui, Cloyster. Vai, vai. E aí, como é que vai ser? Mano, eu vou fazer uma estratégia, viu, Freezer? Ah, qual é a estratégia? Eu cheio de alguém. Ah, bosta, velho. Não! Obrigado, General. Obrigado, cara. Olha, nem essa Cresselia aqui. Ai, cara, eu peguei uma Cresselia, mas... Peraí, peraí, peraí. Não, zero a hora. Zera a hora, zero a hora. Pra capturar, ó. Eu tenho uma Cresselia, um Golixte só pode. Eu tenho também uma Silva ali e um zero a hora. Beleza. Ah, o cara pegou Pokémon bom, mano. E, peraí, peraí. Crabombinable, Crabombinable. Não é ruim, não? Opa, Snorlax também não é ruim. Peraí, General. Aqui, ó. Nossa, eu tô fazendo uma pesca aqui insana, viu, rapaz? Nossa, eu tô vendo. Mas, pegou um... Um... Aquele Giga ali. Eu gosto, viu? Ah, rede Giga? Ah, meu. Ah, gostou, gostou. Ah, pois é, pois é, meu. Eu peguei. Vou pegar o Vaporium aqui pra mim também, mano. Que é um Pokémon que eu acho que é interessante pra capturar. Ah, vou ter que dar uma descida aqui só pra pegar uns Pokémonzinhos também aqui. Ah, beleza. Então, eu aproveito que você tá aí embaixo aí, que assim vai ter tempo. Porque agora eu aproveitei... Opa! Zygad! Vem pra mim, Zygad. Pode vir. Ah, não, peraí, peraí. Você tá vendo aquele ali, senhor? Você tá vendo? O quê? Tá vendo ali? Tá vendo ali, cara? Ele é que shadow. O quê? Não, eu tô zoando. Caiu nessa. Nossa, eu juro que eu assustei. Mas o que eu tô vendo mesmo, o... Não, não vou falar, não. Vou falar só depois que eu pescar. Raikou, toma. Ai, ai, ai. Pode vir, Raikou. Tá, tá. Você pega o Raikou enquanto isso, Daniel. Sabe o que eu tô pegando? Sabe o que eu tô pegando? Vaporium? Ah, não. Vaporium. Volcano. Ah, não. Volcano. Sacanagem. Ah, sabe o que é ruim? Ó, ó, ó. Ó, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mas por que ele cai do seu lado? Mas por que sempre o Pokémon vai pro seu lado, velho? Que Pokémon bom, cara? Tem um Growlton aí, mano. Growlton? Nossa, é verdade. Roslaine, já que você deve... Tem mais um Zass aqui do meu lado também, ó. É, é, é. É isso que eu ia avisar pra você, sabe? Eu ia avisar. Ia ser seu amigo, sabe? Ia te dar uma chance. Não, você não ia avisar isso, não, cara. Tu ia vir aqui roubar que eu sei. É, não, não. Mas aí é independente. Peraí. Opa. Opa, de alguinha. De alguinha, de alguinha. Ih, caiu, senhor. Caiu, caiu, senhor. Não. Caiu, senhor. Tá, olha isso. Tem um Hesho. Tem um Hesho aqui, velho. Tem um Hesho aqui. Vem Hesho, vem Hesho, vem Hesho. Ah, tá muito longe. Tá muito longe, mano. Vem Hesho, vem Hesho. Entra, cara. Entra, Hesho. Ah, que lindo da mãe, mano. Tá, peraí, 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 peraí. Algum bicho bom? Nossa, não tem nada. Só cai nisso, mano. Mano, olha bem, porque os pokémons bons, às vezes, são bem pequenos, tá? Ah, aquele Machado é um exemplo disso. Mas não importa, Zane, porque acabou de ser limpo e tal. Mais pokémon, vamos... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Esse não é seu. Não é seu, sabe por que, Zane, não? Porque eu vou fazer aqui a maior jogada de todos os tempos, tá? E, ó, montei na Lunala, cheguei aqui. Ó, ó. Cara, não adianta, não adianta. Pode, mano, pode fazer o que você quiser, que eu também tenho essa estratégia aí, tá? Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, peguei. Pera, puxou, puxou. Não, Freeze. Freeze, freeze, freeze. Não entrou, não entrou ainda, não entrou ainda. Calma. Puxei, não, 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 não. Cara, você vai fazer batalha. Vai, vai, puxei, puxei, puxei. Puxou mesmo, puxou mesmo, puxou mesmo, puxou mesmo. E aí, Zane, como é que vai ser, cara? Mandou que se enfisgar essa bomba. Ah, 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 nossa, nossa, nossa. Cara, eu não quero essa ideia. Por que não tá fisgando? Ah, é, eu acho que você tá casado, você tá casado aí. Vai, 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 vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Ai, minha vara pegou, minha vara quebrou. Minha vara quebrou. Minha vara quebrou, meu pessoal, meu pessoal, tá aqui do meu lado. Ah, vai, vai, fisga, fisga, pelo amor de Deus. Fisga, 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 fisgou, fisgou. Não, falta, falta 30 segundos, 30 segundos, Daniel. Olha, esse pokémon vai ser meu, esse pokémon vai ser meu, tira a mão dele, Freezer. Tira a mão dele que ele é meu, Freezer. Não, 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 não. Tira a mão desse pokémon porque ele é meu, Freezer. Tira a mão desse pokémon porque ele é meu, Freezer. Tá bom, tá bom, tá bom, vai, pega ele aí, vai. Tá autorizado, não, não, pode pegar, Zane. Pode pegar? Pode pegar, não, eu deixo você pegar, deixa eu pegar. Eu só queria avisar, Zane, ó, que tá faltando 20 segundos agora, viu? E aí, você tem que pegar um pokémon em 20 segundos. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um Deoxy, sabe? Já que você deixou, mano Caraca, eu deixei, cara Aqui tem um Pokémon ali que é mais interessante que o Deoxy Que é um Eternatus, velho Só que ele é bem difícil de pescar, né? Mano, quer saber, velho? Então nem não Dá licença aqui Falou pra você Opa Cara Opa Tá, tá, tá Últimos 10 segundos Últimos 10 segundos, tá? Mano, ó Ô, Dracobish Ô, Dracobish Paceus 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 Mano, a Cius não veio até aqui bom, cara A Cius não veio até aqui bom Relaxa Ai, cara, tá Nossa, 5 4 3 2 1 Acabou Peguei, peguei, Eternatus Cara, eu tô roubando, tô zoando, cara Roubei, roubei Você tá roubando, cara Eu tô aqui roubadinho, cara Eu tô aqui roubadinho Nossa, e esse era a hora aí Eu queria que tivesse sido o meu, viu? Pois é, cara Ele é interessante Inclusive, ele tem um ataquezinho aqui Legal também, viu? Cara, ele tem um ataque de Ah, cara, ele tem um ataque Dark, mano Pois é, cara Ele tem um ataque Dark Inclusive, eu acho que eu nem vou mandar aí, não Vou mandar aqui já um Thunder Punch de uma vez Que eu acho que você vai perder Você vai mandar um Thunder Punch? Obrigado Ah, vai ser Mano, você não trocou só por causa dessa informação minha, não? Trocou? Sim Beleza, cara Tamo junto, viu? Tranquilo Oi, Zane Ô, você Pô, nada Tudo bem, mano, tudo bem Vou mandar então o meu Silvally aqui Ah, seu Silvally E ele já foi Silvally Caraca, velho Não, ainda não Ele tá vivo ainda Tá vivo? Mano, eu acho que esse ataque pode dar Não, não te deu dano quase nenhum, velho Só não posso flinchar Não, não flinche aí Ô, Zane Ô, Zane Nossa, cara Agora eu te derroto, velho Não é possível te derrotar Você não tem um Pokémon pra derrotar o Groudon? Ah, tá que errado Não, não, você é seu amigo Eu vou trocar Eu sou seu amigo Ó, troquei Caramba, tô Vou te dar uma chance Tu é esperto, cara Isso é que tu é, mano Você usou um ataque que eu aumentei vazão E eu que sou Que isso? Agora ficou difícil de acertar o C Nossa, isso é roubo Tá roubando, tá roubando, tá roubando Tá roubando, tá roubando Agora, mano, nem sei o que eu mandei, cara Tá roubando, tá roubando Não, tá roubando Então, já que eu tô roubando, então mais aí Ah, nesse ataque ele vem depois, né? Tá, Zane Ele é igual cartão de crédito, né? É, ele só vem depois de 20 dias 30 dias Por que ele tá indo até agora? Agora ele foi, ó, tá vendo? Foi esse aí, cara É, foi bem ruim, né? Ah, mas Nossa, você tentou roubar Mas acho que não vai dar muito certo não, viu, cara? Ah, não, não Não tentei roubar não, cara Meu pokémon é ruim, aí Não dá nem dano direito Ah, eu tô vendo Ah, mano, mas De ruim em ruim Você tá derrotando meu diálogo, né? Não, derrotou não, cara Já tô com vida vermelha Só se você, tipo assim Você dizia duas vezes, é Não foi É, não foi, não foi Um haste interessante, viu? Ó, mano, pra botar aqui primeiro Boa Ah, Groudon, Groudon Mas quer saber, velho? Não vou ter medo de você, viu? Hum, você não tá com medo de um Groudon? Toma Ah, mas eu tô Eu tô com bastante medo Mas, ó, beleza Fechou, fechou, fechou Tranquilo Caraca, você tem É isso, é isso Você tem outros haste, cara Eu não lembrei disso Tá, mas toma, toma Você deu muito dano, velho Pera, não, ó, mano Ah, vou gastar meu Bull Blast mesmo Não vou perder nada com isso Ó, derrotei pelo menos o OU Você é mais forte Ah, mas ele não era o meu mais forte, não Esse aqui é o meu mais forte Ah, mano Toma muito dano, viu? Mas tome Mas por que você não tomou dano? É, eu tomei Tomei pouco Porque eu sou de fogo Aí fogo é resiste a fada, entendeu? Caraca, eu ia não saber disso É, rapaz Beleza Vamos dar esse aqui, ó Zygarde, vai Dá só uma nele, vai Nossa, Zygarde Mano, Zygarde Mano, me ferrei, não? Cara, o Zygarde é bem forte Zygarde é bem forte Tá, não, não, me ferrei Nossa Nossa, Deoxys Deoxys é o nome dele, general Como você fez isso? Mano, não sei Eu só acreditei no Deoxys E Terrakium, Verora Aqui, ó Nossa Você ainda deu um ataque Dark Em mim, Zanheiral Ai, Zanheiral Ai Ai, não tá bom, né, galera? Aqui, ó Sou campeão, tá? Ganhei